Olá pessoal, estou novamente aqui na Moreta do Lemes, dessa vez para fazer um vídeo de apenas 9 quilômetros, mostrando para vocês as estátuas, as homenagens do povo carioca, aos artistas, aos escritores, aos escritores, aos jornalistas, estátuas essas que se encontram aqui na Ola. Espero que gostem, e já peço para ligarem no canal, deixarem o seu comentário, principalmente o que acharam, e compartilharem esse vídeo. Música É, talvez a segunda mais visitada, a da Clarice Lispector. Nós vamos chegar aqui, já já nela. Música Então a primeira foi aqui, saindo do posto 1 até o posto 12, nada mais, nada menos, Clarice Lispector e seu cachorro Liz. Clarice Lispector foi homenageada aqui, porque eu não via muito, não via aqui no Lemes. E foi a primeira estátua de bronça de uma mulher, sendo homenageada aqui no Rio de Janeiro. Música Então cerca de, agora já, pouco mais de 300 metros, nós vamos conhecer, visitar a segunda estátua. Música Também, uma homenagem a eles que te viram aqui no Lemes, depois de ir em Minas Gerais, morou por muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Música 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 Saindo daqui, ainda vamos aqui pela rua mesmo, é... Música 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 dito, ela tem uma curiosidade interessante, nós estudamos muito sobre ela, ela, pela um ato muito importante que ela fez, ela, a comunidade do Rio de Janeiro, lá nos anos de 1800 e pouco, queria que homenageá-la com a sua estátua, possivelmente onde seria o Cristo Redentor, então está aqui pessoal, a Princesa Isabel, grande feita da assinatura da Lei Aura, que ia receber uma grande homenagem, mas ela preferiu abrir mão, que ia ser o modelo que eles queriam, que seria no lugar do Cristo, para essa aqui, na avenida que leva seu nome. Vamos um pouquinho da Princesa Isabel? Isso, agora nós vamos para a ciclovia, que os demais monumentos vão ficar do lado de lá, na, no calçadão junto à areia. Vamos lá, por onde andei, por Lê Jesual, inscreva-se no canal e vai fazer esse circuitinho aqui, que é legal, nove para ir, nove para voltar, não precisa ser uma bicicleta especial, pode alugar até um Itaú aí, fazer seu passeio e rever e conhecer, principalmente, as homenagens mais orgulhosas pessoas do nosso país. Nós retomamos, então, na ciclovia, na verdade, entramos nela agora, né? E vamos na próxima estátua, a quarta estátua, aproximadamente 700 metros da Princesa Isabel. Vamos lá! Fica com ele um pouquinho. Fica com ele um pouquinho. E aí, nós vamos para a nossa quarta estátua, o maior de todos os poetas brasileiros, a estátua mais visitada aqui no Rio de Janeiro. Já, já, a gente chega lá. E a nossa próxima homenagem, a nossa próxima visita, ele está até lá sozinho. Ele é bem visitado, mas, nesse horário, ele está bem sozinho. Carlos Dumont de Andrade, agora com seu óculos definitivo. A próxima é pertinho, para vir até perto. 200 metros, está aqui perto dos pescadores, que falavam muito do mar. Quando quebra na praia, quando quebra na praia. É bonito. E vamos partir para a próxima estátua, dessa vez do Arcoador. A gente tem essa ligação de Copacabana com a Balu Ipanema, um pedacinho da praça de Copaciana. Piso é bem ruim. Então, toma cuidado, muita gente, escola, todo cuidado aqui, ó. Mas, sinceramente, não precisa ir até do Ipanema, não. Tem uma galeria aqui que nós vamos entrar. E vamos direto na próxima homenagem. Feito agora dessa vez do Arcoador, ministro, cartunista. Vamos chegar lá. Se inscreva-se no canal. E vamos entrar aqui, aqui, ó. E vamos passar aqui, soltando o caminho, nessa alameda aqui, ó. Bom, então aqui é uma homenagem a Milô Fernandes. E aqui, né, só uma caricatura, Milô. Nesse lugar aqui, é um desconto só mais bonito. Valeu! Vamos lá, praia de Ipanema. Vamos chegar por trás dessa figura aqui. Já estou empurrando a bicicleta. Bom Jobim! Então, pessoal, entrando agora em Ipanema, nós vamos andar agora uns dois quilômetros, aproximadamente. Dois de pouquinho. E vamos passar pelo Leblon e terminar na nossa última estátua. Que eu já vou adiantar pra vocês não estarem lá. Tá em reforma, mas eu tenho... É material dela de cheiro. É material. É um quilômetro, é um quilômetro, é um jornalista, um jornalista do Globo, o Jornal Brasil. É uma homenagem dele aqui, Itapai, que era dele aqui, e eu pesquisei. Pesquisei. E agora? E aí, aُ Aquieta, que é uma cidade que eu ia, E aí? E aí? E aí? E aí? Então, pessoal, tinha que terminar aqui. O brancante do Leblon. O som é maravilhoso, também! como a água de coco. E assim conhecemos personagens do nosso Brasil, todos eles muito importantes. Ficou um. Descobre quem ficou. Eu não. Achei que não. Deveria divulgar. Espero que gostem do vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal. E nessa quinta-feira, vocês estão assistindo esse vídeo, eu estaria conversando, se Deus quiser, a rota dos cobrimentos. De Prado a Ponte Seguro, na Bahia. Já, já, novos vídeos bacanas de ensino turismo e aventuras nesse canal. Valeu, gente. Muito obrigado. Terminamos com esse lindo visor.